O que é que vocês estão escondendo de mim? Ah, Sebastião, quem sabe não estamos marcando uma festa para o seu aniversário? Exatamente, é uma festa surpresa. Que alegria. Então quer dizer que ainda gostam de mim? Oh, é claro que sim, Sebastião, você é o nosso tesouro. Então quando é que é o dia do meu aniversário? Para! Que dia ele faz aniversário, Cone? O senhor é o tio. Como é que eu vou saber essa data pavorosa? Esse está-fim aí deve ter nascido junto de um terremoto. Então vocês querem dar uma festa de aniversário surpresa para mim e não sabem a data? Vocês estão planejando algo contra mim, isso sim. Sebastião, vá embora! Não vou! Eu quero saber o que é que vocês estão planejando. Chamarei meus soldados e te boto para fora abaixo de pontapés. Então a coisa é séria. Olha, eu vou descobrir o que é que vocês estão planejando. Vocês pensam que vão dar um bote antes de mim, mas não vão! Ah! Será que ele vai descobrir alguma coisa? Ah, senhor prefeito! Nem sonho ele imagina que estamos tentando unir a viúvinha com o Danilo. Ah, que belo, que belo plano! E quando eles se casarem, aí sim, voltaremos as mãos na fábrica de chocolates. Ah, como somos bons! Eu sei que eles querem botar as mãos na fábrica de chocolate, disso eu sei. Agora, por que? Por que que eu não posso saber? Falava sozinho, Sebastião. Oi, Olga. Que bom encontrá-la. Não, não estou falando sozinho, não. Mas eu gostaria de ter uma conversa em particular com você. Não ouviu, Cássio? Suma daqui! Então eu falarei para o Danilo que está se encontrando com ele. Ah, sim, fale, fale. E eu falarei para o papai que vocês estão nadando pelada na cachoeira. Eu nunca nadei pelada. Eu sei. Mas se eu contar para o papai ele acreditar, vá, Cássio, vá! O que eu queria dizer? Graça! Graça, minha irmã querida! O que pode ter acontecido de tão ruim na sua primeira noite de inúpsias? Nada de abraço! Nada de abraço! Celina, eu pedi para te chamarem porque o assunto é grave. Grave demais. Mas o que pode ser de tão sério? Eu também estou preocupado. Afinal, é minha filha. Se vocês quiserem, eu posso chamar o médico. Não é um caso de médico, Maurício. É um caso de honra. Celina, eu fui acusado de ter seduzido a sua irmã. E naquela noite eu não me lembrava porque eu estava bêbado. Mas a sua irmã, Graça, ela garantiu que havia passado uma noite comigo. Guilherme, não preciso me lembrar desses detalhes. Mas eu preciso te lembrar, sim. Eu me senti um crápula. Imagine. Aproveitar, abusar da irmã da moça que eu amava. E depois, Celina, depois quando o conde rompeu o noivado, você se lembra, nós nós aproveitamos e pensamos em ir embora juntos. Pois nós devíamos ter ido embora. Não. Não, Guilherme. Não, a Graça. A Graça está esperando... Um filho. Um filho. Pois a Graça não está esperando filho algum. Eu tive a prova essa noite. A nossa primeira noite de casados. A sua irmã, Celina, até ontem era virgem. Até ontem nunca tinha se deitado com homem nenhum. Quanto menos comigo. E não está esperando filho nenhum. Graça. Graça. Como você explica uma coisa dessas?